Bateu metinha, valeu gente Batemos? Ainda não, ainda não, falta pouco Mas vamos bater Ah, falta pouco Seizinho, quem vai fazer a boa? Quem vai fazer essa boa? Hoje nós batemos Vai encarar as costas dos 3 Eu to com o tio, to com o tio já Desarmar dentro Por causa da frente E aqui, aqui tem Nota né Aqui não tem não? É só na outra Não, eu to na outra Acho que era doido, hein? Acho que era doido, hein? Acho que era doido, hein? Cuidado Cai pro refrague dele Tudo de boa, tudo de boa Ai o Zizinha, delicia, tá? Aqui na frente Se alguém tiver Cuidado 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 Pode contar pra mim? Ah, foi o cara lá de trás E rapaziada, nesse telhado que tem Nice Cuidado Esse cara só cai nesse strad, velho Esse cara aqui, ó Tem meio queiro, também Ganhei na mão Veja! Molotov em cima, tá? Vai fazer a mesma jogada que o vegetal Deixar-se matar Ai, velho, ainda vou molotando Encostou aqui, encostou aqui Não dá de pegar um tchangulo Será que não puxou morro? Puxou nada Parou o Jorjão, velho Troca o Jorjão, né? Faz a boa aí, vocês Sem pixel Pegou o barco Ah, negativou o barco Tira, tira Ih, morri Ah, que estranho, parece que ele trocou de carro Fumaçando Fumaçando aquele lá Lógico, é mais ossos aqui do que lá Tô achando É, eu também Também, já tô com zero quilo, vim Vamos lá, deixa o bizarro Vem, vem, vem Cadê, cadê, cadê? Pra ganhar na mão Tem um outro aqui, ó Vem na bala que vai na espada Vem na bala, vem na bala Vem na bala Vem na bala, encurta lá no tchazão não Tá bom, tá bom, deixa que eu finalizo Boa, boa Mas, é, nesse só bizarro, né? Tá certo Onde é a Shazam? Vem agora, comigo Comigo Tava em cima Ah, já vi, já vi Boa Se eu tiver com a espada na mão aqui dentro do carro Ele também protege? Defende 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 Tem, tem, tem Tem? Tem ou não? Não ouvi Vou com a espada também Tem, tem, tem Acho que não Não? Não Não Vamos drop aqui, ó Tem um, dois Deixa eu ver se tem um for três Tem que cair na água Tem que ter um cuidadinho Dei dois capa noio, Dei dois capa noio Dei dois capa noio Eu vou lá, eu vou lá. Vocês estão cover? Como? Ah, atrás do terapinho. Ah, tô rilando, tô rilando. Só segura aí. Aí, aí você vai lá com o bizarro e eu rilo ele aqui. Ah, vai lá, vai lá. O cara tá nas pedras. Vocês viram onde eles estão, né? Ela tá lá, será? Pera aí. O bizarro flanqueou lá e ele vai aparecer aí pra você. Tudo smoke aí, bizarro. Mesmo lugar. Mesmo lugar ainda? Mesmo lugar. Eu vejo. Boa. Eu que derrubei ele. Sim, de boa. Você vai mirar aqui em mim? Você pega ele? Consigo. Do seu lado aqui, bebê. Tô atrás de você, vem. Deixa eu entrar. Não vejo ele ainda aí. Eu não vejo ele mais na pedra aí, não, tá? Será que ele não atravessou esse cara aqui, velho? Puxou o lateral de você? Acho que é ele, pô. Não, é esse cara. É esse cara. Vai começar o endgame, hein, rapaziada. Ó, o cara comigo, o cara comigo, velho. Deixa lá, deixa lá que eu vou pegar. Ele tá atropelado lá. Tá nocado. Esse tacou do carro sem querer. Acho que ele me viu. Não, subiu o carro, tá? Peguei, peguei. Boa, boa. Vou pegar o boneco aí. Tô sem biripo. Fui eu. Fui eu, frávio. Falando pra você que eu deixo ele matar, pra ele ganhar dinheiro. Trabalho arremessado. Espadinha da galera, espadinha, desce. Espadinha, espadinha. Prêmio, dá. Vem birinha. Tem aqui em cima. Em cima da caixa. Foi. 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 Eu acho que é dois esquadros aqui. Segura. É dois esquadros. É dois esquadros. Bora subir no outro. Bora subir no outro. Bora, bora subir no outro. Deixa que eu corro ele. Não entendi nada ali. O Mg3 bugou pra caramba. Bora ver, bora ver. O Mg3 bugou pra caramba. Que isso, velho. Difícil, hein, mano. Do nada, era só um depois das 15, velho. Sem visão. Zerado, maluco. Parou atrás da obra? Tava descendo na retada. O problema é a esquerda aí, aqui, ó. Olha, puxando a pista, nossa frente. A gente parou no Harry Potter. Bora bater lá, pô. Pega os dois lá. São dois lá? Bora. É dois, tá curando um já. Vamos, 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 vamos. Deixa eu descer com a espada na mão, peraí. Ih, vai, cheio. Doou, confio. Aê, rapaz. Boa, 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 boa. Pensei que era só um, mano. Minha live. Minha live. Minha live. Tio. Muito, 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 muita bala, muita bala, ó. Tá zerado o que tá em pé lá, ó, Flávio. Zero, 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 zero. Eu vou lá, vou puxar lá. Tá rilando, né? Tá, tá rilando. Já vou mirar, não vou nem curar aqui. Marca aí pra mim se você vê ele. Porque aqui pra chegar de carro é complicado. Aí, ó. A fumaça aqui pra lá. Marca aí. Marca aí. Nossa, o carro tá, tá, dá de boa pra cima, Chazão? Exato, 30 segundos, tá? Exato, tem um aqui. Ah. Tem um aqui na minha frente, hein? Não, 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 não. Bate, 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 bate. A gente não tá mal. Tem um em cima do outro. Tá, ficou, tá? Vou ter que descer na aberta agora. Vamos lá. Nossa, sério, o carro matou nós aqui, velho. Tem um na casa aqui, mano. Cuidado. Vamos lá no rabo, velho. Me mata que eu tô na aberta, mano. Por que você não mata os caras que estão te tirando doidado, velho? Eu não tenho que descer, cara. Porque eu tô te smolcando aqui, pai. Ah, tá. Vamos salvando. Tava te smolcando também. Tive dele. Ota merda, velho. Pô, ainda furam meus pneus, esse desgraçado, velho. Pô, ainda furam meus pneus, esse desgraçado, velho. Olha isso pra nós. Porra, quer usar. Pô, galera, valeu, valeu, valeu. Vocês querem continuar ou querem jogar TPP, rapaziada? 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 TPP, rapaziada?